Fala galera, aqui quem fala é o Peck, começando aqui mais um vídeo de Minecraft junto com o moço Mike Fala galera, aqui é o moço Mike, mais um mapa super épico aqui né moço Exatamente galera, o Mike não tá junto comigo aqui nesse mapa, mas ele tá vendo a minha tela E a gente tá jogando um mapa bem legal, que o nome dele é 30 maneiras de morrer no Minecraft né moço Isso mesmo galera, você pode ver, tem até os esqueletos das pessoas que passaram por esse mapa, olha só, morreram tudo Morreram tudo, e galera esse mapa é bem legal, que ele mostra 30 maneiras diferentes de morrer no Minecraft E a gente Mike, ele só não mostra, a gente tem que recriar as maneiras de morrer no Minecraft, então a gente vai realmente morrer Olha que triste Caramba, a gente tem que tentar morrer, a gente tem que morrer galera, diferente objetivo Exatamente, então vamos clicar em Start Game, daí a gente tem aqui o nível 1, que o primeiro nível é morrer por queda no caso Dano de queda né É, dano de queda né, a gente tem um baú aqui que tem alguns itens como algumas escadas E nosso objetivo Mike deve ser construir então um altarzinho pra gente meio que subir Aqui ó, o que eu tô fazendo aqui ó, daí a gente sobe, pula, leva dano, volta de novo Pula Olha, esse é bala, esse nem usou todos os blocos Né então, e daí a gente já tem que fazer isso aqui, ou seja galera, cada cubículo desse é diferente A gente já tem que fazer alguma coisa pra sempre morrer, tá vendo que tem um monte de cubículo em volta galera, tá vendo? Eu tô vendo, cada cubículo desse é uma morte O legal galera, que foge totalmente dos parâmetros do Minecraft, porque o Minecraft, ele foi feito pra ser um jogo de sobrevivência Aí a gente tem que morrer, diferente Olha Mike, você é esperto hein, você percebeu o que que funciona esse mapa hein É, o cara é bala É, vamos lá então pular mais uma vez aqui, cara, mais um pulo A gente vai ter que fazer isso aqui de uma forma manualmente, mas ó, bala, bom, morri, beleza, morreu de queda Agora o número 2 é morrer afogado pela água, então vamos pegar os itens aqui Esse aqui é bem fácil, tem um botão aqui Mike, que significa what to do, que no caso, what to do O que significa em português galera, o que fazer, que ele dá uma dica obviamente do que fazer, daí ele fala ali Você poderia se afogar, entendeu? Ele dá uma dica no caso, que obviamente é a resposta de como ganhar o mapa né Então vamos, 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 vamos pro seguinte ó O da gastura, esse negócio foi, tipo aquele negócio de mágico galera, você entra Aí entrei, eu fico aqui até eu morrer afogado Então galera, já que vai demorar bastante, quando eu morrer afogado, eu tiver prédio a morrer, eu volto Aí galera, morrer afogado, vamos voltar então, o número, o número, o número 3 Número 3, o número 3 é lava fall, ou seja, eu tenho que cair na lava Também tem vários outros botões ali, que se eu cair, provavelmente eu vou voltar pra cima de novo Vamos só confirmar, olha só, esse é diferente hein Voltei pra cima, então eu tenho que pular, Mike, bem na lava, legal né Vamos ver se eu consigo, é tipo um under dropper, nossa Ui, nossa Você viu onde a lava tá ali? Tenta pular mais no canto ali, porque é mais fácil Olha, só ali ó, só no buraquinho, ó, pro lado Pulei, eita, nossa, o Relena caiu para o simplete no lateral, você viu? Nossa, é difícil hein, Peck, você não vai conseguir não, galera O Peck é tão ruim que não consegue nem morrer Nossa, o que que eu... Não, pra ver, galera, não, não, se tem uma coisa que eu... Não, eu sei que eu não consigo fazer cálculo de matemática, na verdade você não consegue Mas eu também não consigo Você também não sabe, não, nós dois Ui, o que que aconteceu ali? Nossa, o Mike, o Relena na lava, isso que é ruim Fiz isso, tem que ser esperto, tem que ser esperto Vamos lá então Agora eu consegui, boa Beleza, morri na lava aqui Vamos ver, no caso o número 4 é antigravidade Vamos ver o que a gente tem aqui A gente tem uma poção de antigravidade, que a gente toma essa poção e... Olha, Mike, eu fico caindo várias e várias vezes cada pulo que eu dou Olha, o que aconteceu, eu tô de ponta cabeça, o mapa, olha que legal Vamos ver aqui, vou tacar outra poção de antigravidade Vou cair de novo, vou tomar mais uma Ah, você troca meio que a poção da gravidade, legal É uma maneira de morrer no Minecraft, isso aqui? Eu não sei muito bem se isso aqui é uma maneira ou não, hein Vê se as outras salas trocam a gravidade também Troca, olha lá, vamos ver Não, só a minha sala que é a gravidade Ah, Fih, se o jogo não engana eu não Verdade, hein O número 5 agora é Headstone Contraption Que no caso deve ser algum bug que eu vou ter que fazer com o meu sapai Seu sapai Bom, pelo jeito... Ah, mas isso é fácil Ah, eu vou ter que fazer um sistema então, Mike, de infinito Pra ficar disparando um monte de flecha pra eu morrer Mas é que tá, já que eu não sei fazer esse loop infinito de Headstone Não sei se você sabe pra você me auxiliar Eu sei, eu sei, eu te auxilio Ok, então fala o que eu tenho que fazer Ó, faz o seguinte Pega o Repeater Ok E você coloca 3 em linha reta Beleza Agora você pega Headstone Ah E coloca lá na ponta e atrás Ok Agora você coloca outra aí Não, não, apaga, apaga, apaga o último Pronto Faz o Repeat lá do outro lado da Headstone Só que completando pro outro lado Vai lá na frente, vai lá na frente Lá na frente Assim? É Só que aí, deixa eu ver se dá Sem colocar o Repeat desse lado agora Desse aqui? Apontando pra esse lado? É Quantos? 3, 3 também Ó, galera, vamos ver se o cara é o Vinicius III do Minecraft Fim, 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 eu sou bala Ok Agora você pega uma tocha Headstone Hum Coloca ela do lado, Headstone quebra Rapidão Ah, fi, que bala Você sabia mesmo, hein? Você é muito esperto, hein? Tuzona, vamos lá, então Vamos botar o negócio aqui Que deve acionar e desacionar Se tá tudo certinho A gente coloca um monte de flecha E pronto Tem que colocar Headstone em cima desse trem Ah, é verdade Tem que colocar Headstone em cima, né? Aí, galera, então vamos morrer Com um monte de flechada, ó Ih, aqui é bala, galera Eu sou o rei da Headstone Olha Morremos, então, galera Objetivo completo Nunca pensei que eu falaria Essa frase na minha vida Número 6 Olha só, a câmera diferente É the ball of fire Que no caso é bola de fogo Como assim a bola de fogo? Sou eu bola de fogo Eu vim cá, fire Olha só Nossa Ah, essa é fácil Essa é fácil, hein? Não, peraí, tem uma netherrack Ué, qual que a gente usa aqui? E uma fire charge? Você pode usar fire charge Aí, pronto Boa Entendi, você não sabia Que é fire charge, galera Você podia usar ela Pra botar fogo lá Ah, não Realmente você usa É que eu não sabia Que você podia disparar Fire charge, Mike Pela mão A mão É o que move o homem É, realmente, né? Bom O número 7 é o tree trap Que no caso é a armadilha da árvore Como assim, Mike? Esse eu não sei não, hein? Esse eu não sei Galera, peraí Vamos, peraí Devolve a árvore aqui Vamos pedir ajuda Vamos pedir ajuda Ajuda do universitário O que a gente tem que fazer? Quebre, no caso, o galho Bem no canto Bem embaixo Eita! Ah, não faz sentido Sei não, hein? Morri Eu não fiz sentido Isso aí, não Não faz sentido nenhum Galera, eu nunca vi Uma trap de árvore assim Enfim, o número 8 é Envil, que no caso É o... Como que fala isso aqui? O nome disso aqui? É... A âncora É uma bigorna Bigorna, bigorna Bigorna Você falou âncora? É a bigorna Não sei se dá dano, hein? Agora quebra Porque a gente já morre Né, então Vamos ver, então Deixa eu pular aqui Eita! Vamos subir um pedacinho aqui Vai, no caso Isso aqui não é a âncora, tá, galera? É a bigorna Que é só pra... Aí pronto, morri Beleza Morri Boa, número 9 The void bed A cama no void Tem a opção pra mudar de noite E também tem a opção de dia Deixa eu ver os itens que tem aqui Tem 64 blocos Olha, Mike Eu sei como isso aqui funciona, Mike Eu sei como isso aqui funciona Existem alguns bugs na versão do Minecraft, galera Que fazem com, infelizmente Dependendo do lugar que você colocar a cama Faz com que você, infelizmente Não tenha lugar pra nascer A não ser que você nasça no void, entendeu? Então o que a gente vai ter que fazer? Vamos trancar essa cama aqui, ó Você tem certeza que você vai fazer isso? Tenho A gente vai trancar essa cama aqui, Mike Daí não vai ter outro lugar pra spawnar A não ser no void, entendeu? Daí o jogo vai lançar a gente pro void Quer ver isso? Ô, não confie Não confie Ó, fica vendo, fica vendo, ó Tem que colocar de noite, né? Deixa eu ver aqui Vamos ver se isso aqui vai funcionar Colocar de noite Colocar de noite É, então Eu acho que se a gente fizer Eu não sei muito bem Se é assim que a gente faz Os cascos pra gente mudar, né? Vamos ver Coloquei de noite Tem que ver se isso aqui Vai funcionar dessa maneira aqui Peraí, talvez, ó Ah, já sei O que eu vou ter que fazer, ó Vou tampar aqui, ó, galera Vou tampar aqui Vou quebrar isso aqui Posso quebrar aqui? Não posso, não Aqui, não posso muito bem, não, né? Enfim Vamos ver aqui Pode ser pular ali e dar certo também É, não sei também, né? É meio estranho, né? É meio sem sentido, né? Vamos ver se eu consigo Então, galera Ah, dormir aqui Ah, droga, não Peraí Eu tinha que colocar o bloco Vamos ver se eu fizer isso aqui, ó Vamos ver se eu Onde você vai nascer? Coloca aí, ó Viu, ó Cai no Void Funcionou Ui, essa foi boa, hein? Eu curti essa aí, hein? Vamos ver se eu vou morrer Aí, galera Vamos morrer Caraca, funcionou então, ó Viu, galera? Mas eu não sabia, hein, galera Vivendo e aprendendo, hein? Né, então Eu sabia essa aqui Porque eu sabia Eu sabia disso aqui Bem legal, né, moço Bem da hora Essa eu curti Então, morri pelo Void Beleza, número 10 É o Nether Não tem como mudar de dia aqui, não? Eu vou botar de dia de novo aqui Pra ficar mais feliz Então eu gosto de dia O dia é feliz, vamos ver No caso, a gente tem que Isso aqui é pro Nether, né, moço? Sim, pro Nether É que a gente tem que fazer Mas tem que ir pro Nether, ó Isso é óbvio, hein? Né, não sabia disso aqui, não Nossa, esse aqui é o pior portal Que eu já fiz na minha Nossa Ai, rapaz Nossa, galera Eu aferro, hein Ainda não é que a picareta é boa Ó Boa, vamos fazer Fazer o portal pro Nether aqui, galera Beleza, aquecer ele Aquecer Aquecer o portal Acionar o portal Então o Nether Qual que é o subjetivo do Nether? A gente vai ter que morrer dentro do Nether? É, pular na lava, eu acho Não, mas a lava É uma boa, mas Pular na lava eu acho que é a melhor maneira De morrer no Nether Sim, o Nether é a morte Beleza, tamo aqui Eu tenho o Jump Boost Então vamos pular aqui Eu não morro de alto Olha a lava Tem uma lava ali, ó O pior é que você nasce em um lugar bem ruim, né Bem fechado Né, acho que não tem como fugir Bom, vamos pular na lava, né Vamos nadar na lava Nossa, horrível Nossa, que dano Beleza, morri no Nether Boa Número 11 The End Que no caso não quer dizer o fim Ok Então a gente vai pegar Essas Enderpeels Transformar elas em Blaze Não é assim que transforma? Você tem que pegar o Blaze Powder primeiro Ah, é o Blaze Powder, verdade Boa A gente transforma elas nessa Como que é? O Eye of Ender Termina o portal aqui do The End E a gente vai pro The End Provavelmente vai morrer pro quê? Pelo Enderman ou pelo Ender Dragon? Pelo Ender Dragon Eu acho mais fácil você pular no Void Né, enfim Vamos lá, pulei É, pular no Void também é mais fácil, né Será que a gente pode pular no Void? Acho que pode Ou talvez seja em um lugar fechado Por quê? Porque pega Putz, você vai ter que minerar agora Nossa, o Jô New Shock te ferrou, hein Acho que tenta minerar a escadinha pra cima, hein Senão vai ferrar Vamos ver pra cima Será que vai dar certo Pra cima Nossa Tô vendo esse dragão dar um pulo do gato Não sei, hein Então, cadê o dragão? O dragão bem que podia ajudar a gente a ir embora daqui, né Tipo, sei lá Fazer um buracão daqui Enfim, dá um Tenta cavar pra escadinha pra cima Uma escadinha pra cima Você acha que vai dar certo? Acho que sim, é Vai tentar escavar pra cima Ok, vamos ver A gente tem que achar algum lugar Alguma saída desse lugar Caramba Que raiva Será que a gente tá do lado? Opa, eu vi o dragão batendo nas asas Eu vi Opa Eu vi ele batendo nas asas muito perto, Mike Então a gente provavelmente tá num lugar Pra eu cavar pra cima Será que tá Acho que esse lugar deve ser tipo Aí, ó Aí, boa, boa Deixa eu ver Nossa Aqui, beleza O dragão tá ali Vamos bater o dragão, galera Vamos bater pra cima dele A gente pode pular no void Mas vamos do jeito que eu acho que o cara fez pra cima, né O cara quer, o cara quer Vem, dragão Me dá um soco Nossa, só três pulações Esse dragão é muito fraco, hein Uma âncora, como diria o Mike Dá mais dano Bom, enquanto isso Eu vou subir aqui e vou pular Sobe e pula Sobe e pula Tô subindo aqui O dragão tá vindo na minha direção Nossa, me deixou com o coração Nossa, tem um Olha pro olho do Enderman Não tem Enderman aqui não Eu pelo menos não vi Pulei aqui de volta e morri Beleza, morri no The End Boa Número 12 O acidente com o arco O arqueiro Caramba, esse aí você tem que tirar pra cima Com certeza Ah, verdade Você tira pra cima assim, galera Ó Opa, tio Aí, pronto Aí, nossa Nossa, isso vai demorar, hein, galera Vai pro cantinho Acho que é melhor, hein Você acha melhor no canto? Deixa eu vir pra esse canto aqui Confir em mim, confir em mim Eu vou ter que tirar pra cima e correr atrás da flecha, né Nossa, não dá muito certo isso aqui não Isso não dá não, hein Vai, galera Você é mais lento que da água Né Aqui Vai Ai, como é que tá indo, tá indo, tá indo Você ficou bala agora pra morrer, hein Né Tô ficando profissional em morrer Boa, morri Boa Beleza Número 13 é por fome Você tá de brincadeira O que que você quer? Hunger Games É, poção, no caso, pra me deixar com fome Bom, e a dificuldade foi mudada pra automaticamente pro mais difícil Caramba, no hard a minha fome desce assim Você morre Na Quando você tá com a poção, acho que sim Enquanto você tá com a poção de hunger Mas no hard, se eu me engano, você morre de fome, né Né, olha só Bom, agora eu tô morrendo de fome, galera O que eu posso fazer agora é só esperar a minha morte, né Vou até tomar a poção aqui pra ficar com mais fome ainda Não sei que não vai mudar muito, né Vai ficar com fome de leão Né Deixa eu ver se eu tenho algum item aqui Não, é só as poções mesmo Nossa, eu não consigo correr Eu vou ter que ficar esperando, galera Eu levar o dano até morrer Então, quando tiver Eu não sei quebrar esse vidro e pular, não Eu acho que é contra as regras eu fizer isso Melhor não tentar, hein Melhor não tentar É, tem que fazer tudo de novo Mas enfim, galera Quando tiver morrendo, eu volto Galera Morremos Boa, Mike Completamos aí o objetivo Agora o número 14 é enderpeel Ah, mas eu já sei o que eu já tenho que fazer É fácil Vai ter que ficar da cara enderpeel Que nem um maluco até morrer Pá Enderpeel dá muito dano Pá Morri Beleza, fácil Número 15, poções Deve ser poção de dano, né Porque, peraí Olha, tem um chapéu de bruxo E tem uma water bottle Peraí Eu achei que... Toma essa water bottle Não tem nada Caraca Morri pela mágica Realmente faz sentido Número 16 é sufocado Bom, Mike Eu vou ter que morrer sufocado Ah, bem simples Eu vou ter que fazer Ah, isso é fácil Mas... Eu vou ter que entrar nesse buraco Esse bloco é muito bonito Esse bloco é areia vermelha Eita Ué Eita, periga Por que eu não morri? Tente segurar shift Sei lá Aí, boa Foi, foi, foi Beleza Agora eu vou morrer sufocado Galera, pela areia Vamos lá Caramba, olha só Não tô perdendo Nossa, demora eu perder dano, hein Perder dano Uma frase que existe aí Beleza, Mike Morremos Agora pro nível 17 What to do? O que fazer? O que fazer? O que que o botão que fazer Vai morrer? Ah, esse foi previsível Não, previsível não Achei legal Em Wichering Que no caso seria magia Vixe, eu já vou ter que craftar uma poção Vou ter que craftar uma poção Nossa senhora Ok, Mike Vê na internet Qual poção que eu posso fazer, Mike Poção aquela Vei qual? Vêi O que que eu vou ter que juntar? Vou olhar que tô andando, galera Tô andando Bom, o que que eu posso juntar Pra fazer uma poção Que dê muito dano pra mim, galera Vamos ver Eu não sei todas as poções de core Eu vou botar meu chapéu de bruxo Que é necessário Eu só sei de velocidade Só sei de velocidade É, velocidade Mas... A gente vai precisar aqui Ah, vamos lá, então Vou olhar o gráfico aqui Galera Então, nossa Ó, Beck Primeiro você precisa pegar Aquele Aquela frutinha lá Que tem no Nether Aquela vermelhinha Ok, beleza Netherboard Regou? Aham Aí você coloca ela com água Pra misturar Pra fazer uma Unquared potion Ah, aquared Aquared Que no caso é diferente Beleza Tô fazendo a poção E depois, moço Que que eu vou ter que fazer depois? E depois, Beck Você vai ter que fazer Colocar Glycerine Melon Que é aquela Melanciazinha lá Bonitinha Ok, daí no caso Juntando essa poção Diferente Com essa Melancia Vai fazer Então uma poção Que vai matar Teoricamente? Não, aí não Ele vai fazer De recuperar a vida Depois tem que fazer De matar Agora você tira isso aí Não, você pode deixar A aguinha lá Deixa e você coloca Da melanciazinha Ok, beleza Ah, verdade Aí você pega O olho fermentado de aranha Beck Tem aí? O olho fermentado de aranha? Tem aqui O olho fermentado de aranha Beleza, tenho Depois você mistura Você vai ter que fazer Muito, hein? Será que vai dar isso aí? Bom Caramba Você acha que Três dá Três é o suficiente, Mike? Três poções Não vão matar? Tá, filho Acho que Dá pra você Fortalecer ela Que eu vou te ensinar Como fortalecer ela Agora você coloca O olho fermentado de aranha Olha, então No caso Uma poção que mata É o contrário É uma poção da vida? Isso mesmo, filho Aí que tá Sabe que você vai ter que fazer Então? Você pega E coloca mais É Você coloca Glowstone Dust Pra fortalecer Ah, então Glowstone Dust Fortalece Eu não sei Eu não sei muito Se tiver muito bem A poção Legal Eu também não sei muito não Não sei muito não Ó Estante da Mage Então Glowstone Então Glowstone vai deixar Então o estante da Mage 2 No caso, né? E no caso Peraí Não tá E pelo que eu sei, Mike O Gunpowder É pra deixar ela de splash, né? Sim Você vai ter que beber ela novamente Você vai poder jogar ela não É, melhor beber, né? Beber o veneno Beber o veneno não Beber o veneno não, mano Pelo amor de Deus Não é muito bom beber veneno não, galera Vamos ver Poção de estante da Mage 2 Vamos tomar uma Nossa, dá muito dano, Mike Nossa, filho Morremos Boa, galera Completão Morreu pela mágica Sim Número 19 agora Look Up Olhar pra cima Peraí O que que tem ali em cima? Tem algum baú? Não O que que tem? Deixa eu ver teu botão Olha pra cima Rapaz Vamos lá, Mike Vamos morrer Vamos morrer Morremos Não precisa olhar pra cima Pra essa explosão aí Eita, peraí O número 20 Que som é esse? Só onde tentei isso aqui Caramba Que susto Peraí Agora o 20% tem que ter Sua explosão agora? Pelo jeito sim Número 21 é o túnel do porco Ah, não Como assim o túnel do porco? Peraí Vamos ver What to do Get the pig to the tunnel to exit Então a gente tem que fazer O porquinho Ai, rapaz Caramba Ok Nossa, isso aqui vai ser complicado Vamos botar o porco, galera Aí o carrot Então vem porco Vem pra lá Vai porco Vai porco Vai pra lá Esse porco é muito Tchado de controlar esse porco nesse negócio Então eu não tô conseguindo controlar não Vem porco Vem porco Vai porco Vai pra lá Vai desce Eu tenho que clicar lá direito Não vai não Não, tá me seguindo não Vai porco Vai porco Vai porco Vai porco Foi boa Calibrou Calibrou o sistema Volta pra lá porquinho Volta pra lá porquinho Isso Isso Vira Isso porco Aí agora vira pra cá Vira pra cá O legal é esse aí Pra cá Boa, Mike Tô conseguindo O que que eu não tava conseguindo Não tava funcionando na primeira, hein Não sei porquê É que você tem que dar um tapinha de amor nele Ah, entendi Boa, galera Fomos pra fora do mapa Morremos então pelo porquinho Olha só É uma maneira real de morrer, né É uma maneira que você realmente morre É, você só precisa do porco Passa um túnel e morre Número 22 É o puro da lava Aqui a gente vai ter que pegar uma sela Por que uma sela? Por que uma sela? Vai selar a lava Tem alguma coisa lá em cima Que a gente vai ter que colocar Deixa eu ver Vamos ver o que fazer O que fazer Ah, não Ah, spawnaram o cavalo aqui Ah, tá Ah, você vai pular o cavalo E Você é fácil, hein Ah, entendi Ah, entendi Vamos fazer o seguinte É, ok Pula Beleza Vamos lá Pula Boa, morrendo pra lava É cavalo, seu negócio Pula três blocos, quase Sim O número 23 Algo espera você lá Em cima Vamos clicar aqui É O que é que é o cano do céu? Ah, o TNT Aposto mil reais Ah Ai, que susto, caramba Era o TNT mesmo Boa, Mike Número 24 É cactos em todos os lugares Pra quem não sabe, galera Cactos dá um de dano Quando você rela nele Na verdade, todo mundo sabe, né Mas enfim Todo mundo sabe, hein Então vamos relando aqui no cacto Isso é muito chato esse cacto Lambendo o cacto Pode dance A bem que você estiver no deserto Você extrair água do cacto Você pode beber água lá dentro? Sério? Não, no Minecraft O número 25 é auto-kill É morrer automaticamente Você foi muito besta, hein O número 26 é a música do mal O que é o portal? Por que é a música do mal, Mike? Olha aqui, ó Beleza, Mike É a música do mal É só eu botar que eu devo morrer 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 Número 27 é o estágio de gelado Cool Ah não, cool É legal, é legal É legal? É verdade, cool de gelado De legal Vamos ver O que a gente tem que fazer? É... Vamos ver Can you warm you up? Que você pode me deixar mais quente Isso tá muito frio aqui Vamos então aquecer os caras Muito óbvio É que ele ficou sem ideia, Mike Até minha avó que não joga com Minecraft Só passa esse aí Morri, galera E o número 28 é Wolf Attack O ataque dos lobos Vamos então aqui Vamos pegar um monte de lobo Daí a gente faz o que, galera? Dá um socão Spawna mais Se tá com dó Tá com dó Tô com dó de mim, não Vamos mais Tá bom assim? Pode bater, pode bater Agora de bater todos os lobos, galera Continua spawnando mais lobo aqui Morri Nossa Deveu uma história minha Quando eu era mais novo Os cachorros me atacou O número 29 Que é uma cópia do número 28 É sério mesmo? Mas vamos me pegar Ah, zumbi pica Não é forte Vamos esparar um monte, galera Eu quero morrer em 2.4 segundos Vamos conometrar aqui, galera Se eu não morrer em 2.4 segundos Ele é ruim Vamos ver então Eu quero morrer rápido agora Vou até esparar um monte Nossa Mike, tem muitos Omepigman aqui Mike, tá pronto? Pronto, pronto Nossa Morri, eu achei que morri O número 30 What comes down from the storm O que vem debaixo da tempestade Ah, não sei Tempestade? O que é isso? Um raio Ah, eu morri Nossa, eu apertei Dá raio Né, eu apertei Dá raio E pronto, galera Finalizamos aí No caso 30 maneiras de morrer No Minecraft, né moço? Bem legal, né? O mapa rapidinho Foi bem legal Bem legal Tem várias maneiras inusitadas E curiosas de morrer Eu curti bastante Eu também Vamos então, pra finalizar, galera Clicar aqui no Contraption Que no caso Ah, olha só Tem vários botões aqui Bonitinhos Tem vários Como é que você pode utilizar aí Não sei muito bem Enfim, eu Eu usarei certos do mapa, né, galera Bem legal esse mapa Se você gostou do vídeo Lembre-se de deixar Jogar em favorito E na descrição tem um mapa Você pode baixar e jogar Por sua conta em risco, galera Porque senão você morre É o mapa, hein? Lembra? É isso Então, bora lá E até mais Falou Tchau